Olá carinha, eu e minha mãe e minha cadela, a gente vai cantar a música hoje pra vocês de hoje E quem tiver aí, manda um beijão ou bota um like aí nos comentários Saúde das atenções, hoje é dia de muitas emoções Repare seus sonhos, vamos dançar A festa vai começar Dance, 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 uou Todos numa grande alegria, hoje é meu dia de festejar Meus amigos em volta, sorrindo, se divertindo Melhor não pode estar, hoje é festa da cindeira Qual meu nome, Larissa Manoela, todos cantam parabéns, entre nessa você também Quero te abraçar, comemorar, quinze anos de vida com você Dance, 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 uou Dança, 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 uou Todos numa grande alegria Hoje é meu dia de festejar Meus amigos em volta sorrindo Se divertindo Melhor não pode estar Hoje é festa da cinema Qual meu nome? Lá chamando ela Todos cantam parabéns É primeira a você também Quero te abraçar Comemorar Quinze anos de vida com você Quero ouvir você também Quero ouvir você também Dance, 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 uou Dance, 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 uou Dance, 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 uou Dance, 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 uou E dá um beijão pra gente Que a gente vai botar um próximo vídeo pra vocês Até o próximo vídeo